O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação coletiva da Associação dos Soldados da Borracha pode seguir na primeira instância. A entidade quer a condenação solidária do Brasil e dos Estados Unidos por exploração de mão de obra em Seringais na época da Segunda Guerra Mundial. A Justiça Federal em Rondônia extinguiu o processo em primeira instância porque verificou outra ação idêntica em curso. A associação recorreu ao Tribunal Regional Federal da primeira região, mas como há outro país envolvido na demanda, o recurso foi encaminhado para o STJ. A Associação dos Soldados da Borracha pediu indenização de quase 900 mil reais para cada trabalhador ou herdeiro. Na época da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos firmou um acordo com o Brasil para recrutar trabalhadores para extração de borracha na Amazônia. Mas a entidade relata que o grupo foi esquecido e forçado a trabalhar em regime de escravidão. Na primeira turma, o relator ministro Benedito Gonçalves aceitou o recurso da associação. Ele considerou que a ação coletiva é diferente das outras já existentes, pois não há como afirmar que são os mesmos trabalhadores, embora a demanda seja a mesma. Por isso, o processo será devolvido para a primeira instância para que seja apreciado o mérito da questão. Legenda Adriana Zanotto